Em 2018, o Brasil vai desligar as transmissões analógicas de TV e terá apenas o sinal digital. Isso vai liberar espaço nas frequências acima do canal 51. É a faixa de 700 MHz que vai ser usada para expandir a internet móvel, o 4G. O governo quer licitar a banda no primeiro semestre do ano que vem. Na reunião do Conselho de Comunicação Social, o presidente da Sociedade de Engenharia de Televisão questionou a Anatel sobre a interferência da internet nas transmissões televisivas. A preocupação é que se evite isso ao máximo, tomando medidas técnicas preventivas já. Não pode abrir um edital sem conhecimento disso. Para liberar a banda de 700 MHz, cerca de 700 cidades podem ficar sem os canais regionais analógicos. Tem havido uma espécie de uma pressa muito grande para, inclusive, editar os normativos necessários para essa transmissão. Eu acho que um pouquinho mais de prazo, talvez, levaria a uma decisão melhor do ponto de vista de política pública. O governo estuda formas de manter as emissoras no ar. Só vai haver um apagão, um desligamento, quando a gente puder garantir que a população tem casa e tem capacidade de receber, ou no seu aparelho de TV, ou por meio de um aparelhinho externo, que você liga na TV, o sinal da TV digital.